Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre estou feliz Por dentro do bolo, 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 do